Fala aí galera, estamos aqui mais um dia na Gamberrestecho, agora nós vamos fazer um comparativo de ferramentas. Duas lixadeiras, uma é essa aqui, a Uesco, 240 watts, a voltagem dela é 110, e a outra é a Mundial, também 240 watts, a voltagem dessa aqui, a única diferença é a voltagem, que é 220, e a empunhadura, a empunhadura dessa daqui dá mais conforto, mais estabilidade para quem não sabe operar uma máquina dessa, mas qualquer pessoa opera, as meninas fazem um monte de artesanato, essa daqui a empunhadura é menor, como vocês podem ver, a empunhadura de uma é diferente da outra, mas as duas é emborrachada, as duas tem a mesma potência, e estão com a mesma lixa. Detalhe, esse gabarito aqui é da Uesco, que serve na Mundial do mesmo jeito. Esse aqui é da Uesco, vou fazer um aqui para vocês verem, que é a mesma coisa, não muda nada. Apertou, gabaritou a lixa, é, mas precisa disso? Cara, se você quer durar mais, só ferramenta existe, agora vou fazer na Mundial, vocês veem que é a mesma coisa, o gabarito é da Uesco, não é da Mundial. É a mesma coisa, é só apertar o bichinho aqui no lugar certo, se eu acertar, né? É a mesma coisinha, se eu aperto o gabarito, está lá, gabaritado também, da Mundial, mesma coisinha, está vendo? Dá para ver aí? Que a luz está aqui, ó, a luz está aqui. Beleza aí, ó, os dois gabaritados, só com o gabarito, só da Uesco. Vamos lá botar a bichinha para derreter, nessa madeirinha aqui, ó, dá para ver que a bichinha está meia zoada. É a madeirinha de caixote de tomate, e aí, vamos lá para o vídeo. Bom, eu vou tentar fazer com as duas ao mesmo tempo que dá, se a madeira não correr. Lembrando que a Uesco é o botão aqui, a Mundial é o botão lateral. Então vamos lá? A Uesco e a Mundial. É claro que não dá para fazer com as duas ao mesmo tempo, você tem que segurar a madeira, que eu não tenho um grampo aqui para segurar. Mas, vamos lá. Não esqueça de usar a uva, o óculos e o protetor para não pegar o copo. Não esqueça de usar a uva, o óculos e o protetor para não pegar o copo. Amém. E na sequência mundial, eu vou virar aqui, dá para... Amém. Bom galera, o que eu pude perceber de uma para a outra, é que a potência entrega a mesma coisa, uma da outra. Só que, cara, uma tem uma vantagem e a outra tem outra, então vamos lá. A mundial, a pegada dela aqui é maior, te dá apoio aqui, para você trabalhar, que isso cansa, né? E o cabo é o mesmo tamanho que a da Uesco, essa é nacional, dizem que é nacional, mas eu acredito que é feita lá e os caras compram lá e montam aqui. E a Uesco não, é totalmente chinesinha, já vem lá na caixa dela, chinesinha, vem até com o logozinho aqui no aspirador de pó. Na mundial, no aspiradorzinho de um suporte de pó não tem nada. Agora, essa daqui é mais difícil você segurar, você precisa se adaptar, segurar. A ergonomia dela é menor, você não tem tanto apoio aqui no... Você só segurar na mão vai cansar, então você vai apoiar o cotovelo. Você vai trabalhar menos tempo, provavelmente, mas por conta a partida ela é mais macia. Bem mais macia do que a mundial. É, então, uma tem um positivo, a outra tem um negativo e vice-versa. O negativo dessa é esse aqui, o punho, mas só que ela é mais macia. A outra tem a empunhadura melhor, mas só que vibra mais, cansa muito mais rápido. Mas o termo de trabalho, que é o essencial, para as duas, dou a mesma nota para as duas. Beleza? Então fica aí. Macio, mas robusta. Nacional, xing-ling. Fica aí a dica para qual você escolher. Qualquer uma você vai fazer uma boa compra também, né? Eu não sei se a minha está vibrando muito, porque a borrachinha aqui já está um pouquinho gás, porque eu trabalhei já um pouco com ela, mas enfim, está aí. Beleza? Bora para mais uma gambiarra. Isso aqui não foi uma gambiarra não, isso aqui foi um teste, foi mais um review mesmo das duas ferramentas. Beleza? Falou, vamos para mais uma gambiarra daqui a pouco. Tchau. Tchau.